E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje é um vídeo mais do que especial, um vídeo gente, que olha, se vocês não me der parabéns no comentário, aleluia nos comentários, eu já não sei mais o que fazer. De tanto que vocês falam da roda do meu Fusca e troca roda, essa roda eu não gosto, gente, no YouTube e tanto no meu Insta, vocês só falam, toda vez que eu posto uma foto com o Fusca, eu mostro pra vocês, não sei o que que vocês tem com a roda do meu Fusca que vocês não gostam, gente. Olha, eu vou falar a verdade, então hoje finalmente chegou o momento de trocar rodas, ouviu o amém, gente? Ouvi o amém? Gente, vocês não tem ideia do que aconteceu, vocês lembram que eu fiz esse vídeo aqui, que eu falei que eu ia trocar as rodas do meu Fusca e eu procurei com vocês na internet, tanto modelo esportivo, clássico, e vocês viram assim que eu uso o modelo de roda que eu curto. E eu falei assim, mano, agora eu tenho que comprar uma roda, né? E vai eu procurando, mano, só que vocês não sabem o que me aconteceu, eu vou falar que foi a melhor coisa que me aconteceu nos finais do ano. Gente, o pessoal da Morimotos me mandou mensagem, falou assim, Dani, passa o endereço que eu tô mandando, um kitzão pra você. Vem, eu não acreditei. Gente, sério, eles me mandaram um jogo de rodas, que quando eu vi eu caí pra trás, eu falei misericórdia, e agora, Fih, eu quero montar e mostrar pra vocês, então, saca só minhas novas rodas, Fih. Não, olha aqui, antes de mostrar pra vocês, quando a gente fala que é pra se sentir em casa... Tá ligado, né, Zê? O que tem de mistura lá na geladeira? Tem nada, não, sério, você ligou o ar, eu chamei você, vou me ajudar a montar as rodas? Você tá achando que é só trabalhar, minha Fih? Não, eu chamei o Gabi. Mas o Renato, se você quer rir, você tem que me fazer rir. O que que é isso? Só quem assistiu o Tropa de Elite vai saber o que eu tô falando. Ah, tudo bem, então, vamos mostrar pra vocês. Gente, eu nem vou fazer suspense, nem vou fazer... Olha as rodas que eu recebi em casa. Não, pra variar, eles me mandaram com pneu, gente. Não, sério, não. Não, Gabi, você tá roubando minha bala, Gabi? Gente, sério, ó, por favor, vão lá no Insta da Morimoto, por favor, gente. Gente, comentei muito, muito, muito por mim, falo que vocês veem pelo meu nome. Gente, agradece muito eles, porque, sério... Bravíssimo. Não, eles me mandaram esse jogo de roda, porque lá no Insta deles eles vendem. Cara, eu vou te falar, é só produto de qualidade, então... Essa é a clássica, mano. Não. Não, 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 quem tem um jogo de roda desse, mano, chama a atenção. Mano, eu quero chorar, gente, vocês não tem noção, porque... Ó, o próximo kit que eu acho que você deveria colocar no seu custo, sabe aquele para-choque que tem, tipo, uns ferros cromados, assim? Aham, ah, tá ligada. Tipo do meia-oito, meia-oito, eu acho que a gente tem que colocar. É, não, gente... Esse jogo de roda aqui... Não põe na cabeça da galera, porque, mano, o tanto que o pessoal não gosta... Mano, olha a Madonna, ele colocou... Vocês que entendem de carro antigo, sabe o que eu tô falando. Não, ó... Aquele para-choquezinho aqui, Dani, ó, escromadinho aqui, ó. Não, pra quê? Pra quê? Ó, o pessoal já não gosta dessa roda aqui, ó. Eu gosto, eu não ligo, eu acho estilosa. Não gosta também? Nossa, Guilherme, inimigo da moda. Eu gosto, mas, gente, imagina... Eu tô enxoga, gente, imagina o meu custo, que é com aquelas rodas, gente. Eu tô doida pra montar. Oi, não, sério. Ó, ó, pega a visão, segura. Ai, meu Deus, então vai. Isso que a gente gosta de ver, praticidade. Vamos ver. Ai, uma folhinha tampinha. Nossa, nervoso. Cai joada, Dani. Ai, cai joada, sério. Então, vamos simbora. Eu ia montar em casa, gente, mas o meu fusca ali, ele tem dois tipos de perfurações. Então, o furo dessa roda não dá certo ali, então eu tenho que comprar os parafusos. Então, eu já vou direto lá, já vou montar e vamos simbora. Ó, gente, então simbora. Cabeu tudo aqui atrás. E é desse jeito, Fih. Olha a visão do dono de fusca, tem que ter um alicatinho, né? Se não, não... Ó, Dani, tá faltando rodo de aranha, meu jetinho. O rodo de aranha não tá ali na frente, meu filho. É, então tá bom, senão vai ficar na estrada. Então, simbora montar finalmente essas rodas que tanto vocês falam. Seguinte, gente, acabamos de chegar e a gente vai trocar já as rodas e eu vou mostrar pra vocês tudo. Então, dê adeus a essa roda, porque agora vai vir uma nova com estilo, que eu tô mais linda. Então, vamos que vamos acompanhar esse processo. Tchau, tchau. Seguinte, galera, já chegamos em casa e as rodas já estão prontas. Gente, eu posso dizer que ficou a coisa mais linda que... Gente, eu voltei com o fusca e todo mundo parou pra olhar o fusca. Então, vocês que estão curiosos, fiquem com o videoclipe em 3, 2, 1... E essas são as rodas novas do meu. Tchau. 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 falar para vocês a gente vai montar as rodas que o pessoal lá da oficina falou assim mano que roda top porque lá na oficina eles também vendiam então ó impecável já vão lá e aí gente tem só agradecer agora você aqui tá merecendo um né não é um negocinho né Dani acompanhei o dia inteiro tô com fome vamos tomar um café da mas eu tava falando que você merece umas rodas mas tá bom comida não tá maluca que eu vou agarrar essa aqui ó gente eu acho que ela tem uma espirinha no meio sabe um bagulho assim de tampar é carotinha então eu vou guardar agora essas rodas lá em casa e manter né porque eu ganhei quatro pneu novo então vou andar muito eu acho que agora tem que ter um rolê com esses pneu novo não vai pulir depois vai passar um wd aí porque w também serve para passar aqui e gente quero agradecer também muita wd porque eles ajudaram a gente nessa parceria para quem não sabe agora fi garota propaganda então tô muito feliz quero agradecer também que agora é esse ano proporcionou essa parceria a gente está com várias parcerias top também então me proporcionou um apresentão desse quem sabe né se vocês comentar muito aqui lá na marimoto você quiser um sorteio quem sabe eu consigo vou lá falar assim gente vamos fazer uma foto aí para galera então comentem vão lá fala assim pede um sorteio que aí eu dou um jeito não vai conversando então aí sim tô muito feliz mais uma conquista vou sabe que eu quero falar dia quando o cara tava colocando lá eu percebi que o outro aro tipo se o fusca dá uma sensação que ele tava mais alto sabe como essa daí o aro 15 é maior parece que ele tá um pouquinho mais baixa tamanho mas eu também senti isso também rebaixadinho né nossa olha se rebaixasse a cabeça não tá bom ó esse ano esse ano eu falei que eu ia reformar o curso que deu uns imprevisto e tal mas já tá bom vou finalizar um ano trocando as rodas e ano que vem você pode aguardar carro novo e eu vou pintar esse fusca assim que vem o carro novo aí eu vou ter um outro carro para andar né aí eu deixei esse aqui de reforma porque ó esse aqui ó o jeitinho também batida arranhado mas já tinha vindo assim então vocês aguardem que ano que vem meu fusquinha vai estar de cara nova e gente o mais legal é vocês aí de casa que me mandem muita mensagem falando dos carros que vocês têm acompanhando e é legal vocês me acompanhar nessa saia de mudança que o dia que o fosquinha não tiver mais nada para fazer vocês vão olhar os vídeos antigos e falar olha a caminhada então sei que tem o lugar tem um carrinho lá um fosquinha não pode animar né um pouquinho mexendo é nunca vai tá certo por isso que se vê a pessoa que mexe com carro velho sempre estressada é a dane mesmo não hoje eu troquei bateria então eu troquei a bateria e agora eu tô suave quando dá certo bicho parece um da laelã mas então calma mas quando tá dando B.O. Deus livre não mas é só então vamos finalizar o vídeo com essa imagem coisa mais linda hairbit está de cara nova então é isso gente vou finalizar o vídeo essa imagem não sério gente vocês conseguem ver o que eu tô vendo não é possível mano nossa coisa linda tô apaixonada então é isso gente se gostou já deixa o like e ó obrigada Gabs por ter ajudado nessa caminhada aí e é isso então é isso deixa o like até o próximo vídeo e fui ó antes de finalizar o vídeo olha esse fosco andando não sério ó ó meu amigo coisa mais linda não tá não é isso